Encontrei aqui esse caminhão antigo, parece aquele do Alissonamento, olha só, que caminhão assustador, parece que ele foi incendiado aqui Parece que ele pegou fogo, olha só, esse caminhão provavelmente é de 1970, a porta abre é por aqui, nem é por ali, a porta abre por aqui Aí a cabine dele, não tem mais nada, esse cara depenou tudo Arrancaram o motor, não tem mais nada, olha só Olha o painel, tem até ovo, desce de cobra Que caminhão assustador, curti Top E o mais incrível que a porta abre por aqui, olha Esse é antigo E o mais incrível é os pneus, até conservado Olha só Olha só Tornilhão sinistro, cabulosíssimo Então vamos aqui, olha Olha tudo subindo, olha Olha aí, é menino Olha os pneus Tenebroso Muito doido Curti Curti Tamo aqui na madrugada Gravando Gostei 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 Obrigado.